Música Queridos irmãos e irmãs, bom dia com o Fim Galvão, paz e bem. Sejam todos bem-vindos, hoje dia 22 de janeiro, numa segunda-feira, vamos iniciar a nossa semana alimentados pela Santa Palavra de Deus, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beuzebú, e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes, em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas, quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus diz, né? Quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Então, o Fri vai falar agora e explicar o que significa o pecado contra o Espírito Santo, que nunca é perdoado. Não significa falha na misericórdia divina. Jesus perdoa todos os pecados que existem, todo tipo de pecado. Então, o Fri vai explicar o que é esse pecado contra o Espírito Santo. É assim, ó. O Espírito Santo, ele é responsável por três coisas. Primeiro, nos abrir a consciência plena das coisas, de quem é Deus, de tudo. Consciência. Segundo, purifica a nossa liberdade, nos faz livres. Tá bom? E terceiro, purifica a nossa vontade, o nosso querer. Vontade para as coisas de Deus, para o bem. Tá bom? Então, é consciência, liberdade e vontade. É o Espírito Santo responsável por isso. Tá bem? O que é um pecado contra o Espírito Santo? É quando consciência, liberdade e vontade minha estão um pouquinho ruins. Assim. Então, o que significa pecado contra o Espírito Santo? Essas três coisas que estão ruins. É assim. É eu, de consciência plena e de livre e espontânea vontade minha, não quero Deus. O Fri vai repetir o que é pecado contra o Espírito Santo. É quando eu, de consciência plena, de livre e espontânea vontade, não quero Jesus, não quero Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Que é justamente o pecado de Lúcifer, Satanás e os demônios. Eles tinham consciência plena de quem era Deus e de livre e espontânea vontade, não quiseram Deus. O pecado é eterno, foi para o inferno. Tá bom? Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Fim Galvão, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz, eu vos acompanho, graças a Deus. Bom dia com o Fim Galvão.